Música Saudações heróis e heroínas, aqui é o Joey trazendo para vocês um pouco da história da arma artefato Felomelor, usado pelos magos com especialização fogo na expansão Legion de World of Aircraft Felomelor ou Golpe Flanejante em língua comum, foi batizado em sangue pela valorosa família Andasol Que combateu com honra na Guerra dos Antigos, na Guerra dos Trolls e contra Arthas Menethil, o Cavaleiro da Morte Golpe Flanejante acabou destruída, mas retornou ainda mais forte pela forja de Caeltas Andasol O príncipe abrandiu contra o Lishrei em inúmeros golpes trocados com Gelo e do Lamento, a demoníaca Lâmina Rúnica Por fim, foi forçado a recuar e a espada se perdeu entre os desertos de gelo de Nortundel E o que seria melhor para um mago de fogo do que brandir a espada Felomelor, que significa Golpe Flanejante? Uma espada de valor incontestável que vai se mostrar inestimável nesta guerra que se aproxima Deixe nos comentários sua opinião sobre essa arma e compartilhe com seus amigos que irão usá-la E se você curtiu, deixe aquele like no vídeo Confira a história das outras 35 armas artefatos na playlist Armas Artefatos de WW Legion Aqui no canal Inscreva-se no canal, dê um like, favorite, comente, compartilhe e participe Contribuindo assim, para um canal com conteúdo cada vez maior e melhor para todos Em nome da Heroes, o nosso muito obrigado a você inscrito e a todos que nos assistem Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus